Tem certas coisas que até eu fico surpreso. Meus amigos, tudo bem a mais com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de vocês nesse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje, eu irei falar sobre um mega, um super, um hiper achado que eu acabei comprando, um Pocophone F1, por apenas R$ 100. Tem certas coisas que nem eu mesmo acredito, como essa de comprar um Pocophone F1 por apenas R$ 100, que continua sendo um aparelho maravilhoso que você consegue utilizar ainda esse ano. E eu lembro como se fosse ontem esse smartphone sendo lançado, que chegou aí ao mercado com configurações poderosas e o preço muito competitivo. Olha só que aparelho bonito. Mas é claro que nem tudo são flores e ele também chegou com algumas polêmicas. Como um smartphone top de linha tem essa construção? Vou ser sincero que eu gosto muito do design desse aparelho. Ele é bem confortável na utilizar durante o dia a dia, encaixando aí muito bem na mão. Além disso, ele tem uma baita tela, como você irá conseguir assistir seus filmes, suas séries e também os vídeos aqui do canal. Essa versão é equipada com 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento em tela e processador Snapdragon 845, que continua sendo muito poderoso, como você irá conseguir aí rodar aqueles seus jogos que eu sei que você gosta. E já comenta aí o que você gostaria de saber sobre o Pocophone F1. E esse aparelho conta com duas câmeras traseiras, na principal de 12 megapixos e a secundária de 5 megapixos. Olha como você irá conseguir filmar em 4K, para poder registrar aqueles momentos importantes com a sua família e amigos. Só lembrando que eu irei utilizar esse smartphone como o meu aparelho principal para poder fazer todos os testes para vocês e como está aqui no canal. Por isso, eu já convido, ó, se inscreva agora mesmo, deixe aquele like e comente muito aí o que você gostaria de saber sobre esse dispositivo. E eu estava procurando um smartphone para poder comprar que não fosse muito caro, porque eu faço aquela caminhadinha pelas manhãs, eu gosto bastante para poder manter ali o bom físico. Eu sei que está longe para ficar bom, mas a gente tenta. Pesquisando bastante, eu acabei encontrando essa pera, esse clássico aí dos smartphones, o Pocophone F1, que é sem dúvidas maravilhoso. O rapaz estava pedindo 350 reais nesse dispositivo, eu acabei pedindo para poder enviar algumas fotos, para saber como é que estava aí o aparelho. E ele me disse que o aparelho estava funcionando perfeitamente, mas tinha um detalhe na tela. Esse trincado aqui no canto inferior, eu continuei interessado em um dispositivo. Por quê? É o Pocophone F1. Foram três horas de negociação, dando várias propostas, ele dando aí as suas contrapropostas e chegamos aí no valor de 100 reais. É o preço, sem dúvidas, surpreendente, em um Pocophone F1, que possui aí um desempenho absurdo, mesmo esse ano. Aí com 6 GB de memória RAM, GPU Adreno 630, processador 845, ainda dá curto do Ricardo, para você fazer praticamente aí as atividades do seu dia a dia. Então, 100 reais no Pocophone F1, você pode baixar o WhatsApp, baixar o Instagram, tirar as suas fotos, jogar. É maravilhoso, é um mega chave. Eu marquei para poder encontrar com ele, ele me entregava o dispositivo, não tinha carregador, só tinha a caixa e o aparelho. Apenas isso. Mas por 100 reais, estava ótimo. E olha só que tela bonita, tem aí o Pocophone F1. Ele vem equipado com uma tela de 6.18 polegadas, com densidade de 403 ppi. É uma tela IPS LCD, muito bonita, bem gostosa, aí para poder utilizar. Tem um ótimo tamanho, que você pode assistir seus filmes, suas séries e os vídeos aqui do canal. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo aí do Pocophone F1, que eu paguei apenas 100 reais. Lembrando que eu irei utilizar esse aparelho como meu dispositivo principal, para poder fazer todos os testes e trazer aquela análise maravilhosa, informando se vale a pena comprar o Pocophone F1 agora esse ano. E aí, como você achou? Vale a pena? Valeu a pena pagar 100 reais? Comenta aí, comenta também. A Cidade em Você está assistindo esse vídeo. Então é isso. É sempre bom estar junto com você, aí do outro lado da tela. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo lá no próximo vídeo. Já se inscreva no canal, é o, é o, come também, é o, é o, e deixe aquele like. E comente também. E só lembrando, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Estamos praticamente em todas. Instagram, Twitter, TikTok, tudo aí. Já se inscreva todos, ligue na descrição. Caramba, eu canto mal.